Cães Assassinos, essa é a história de hoje, Cães Assassinos, vamos lá para a releitura. João era caixa num banco, tinha uma vida pacata, era solteiro e morava na Lapa, debaixo, com os pais e duas irmãs, família muito religiosa, frequentava a igreja da Lapa todos os domingos, não perdia uma missa, era quase meia noite, Maria caminhava, preocupada, não devia estar na rua, naquela hora, muito perigoso, apertava mais o passo, estava quase correndo, parecia que sua casa nunca chegava, sentia um medo muito grande, precisava passar em um pedaço da rua, que possuía um terreno baldio e era escura, devia ter dado ouvido a Sônia e ter dormido na casa dela, mas a preocupação com a sua mãe, sozinha, esperando a fora maior, decidiu que compara um telefone, para evitar esse tipo de problema, bastaria ligar e pronto, amanhã mesmo, verá isso, agora é fácil, ter telefone no celular, melhor telefone, continuava caminhando, rezando a parte escura do caminho, estava chegando, o relógio da igreja da Lapa, zoou, meia noite, quando estava na metade do caminho, sentiu uma mão, por trás, que tampou-lhe a boca, e arrastou, para o meio do mato, ela lutou, mas a mão era forte, foi jogada no chão, implorou, para que ele não fizesse nada, ele a mandou calar a boca, a lua, que até então, estava encoberta por nuvens, surgiu redonda, grande, iluminou o rosto do homem, Maria olhou bem para ele, implorou, pediu, chorou, ele mandou calar a boca, enquanto ele fez o que quis, Maria olhou bem para ele, quando acabou, ele disse, você olhou muito, para mim, ele sentiu o olhar mudo de Maria, um olhar cheio de ódio, ela disse, ela disse, numa voz rouca, eu vou me vingar de você, mesmo se você me matar, eu voltarei e me vingarei de você, ele riu e disse, você não é a primeira que eu mato, colocou as mãos no pescoço dela, no outro dia, os moleques encontraram o corpo e chamaram a polícia, João, como todos os dias, chegou em casa, às seis horas, entrou, tomou banho, jantou, e se recolheu, em seu quarto, trancou a porta, os pais e as irmãs, ficaram na sala, assistindo televisão, no dia seguinte, saiu de casa, e viu, do outro lado, da rua, um cachorro enorme, preto, não se incomodou, não gostava de cachorros, trabalhou, normalmente, quando chegou em casa, viu o cachorro, normalmente, todos os dias, o cachorro estava ali, acompanhado, quando ele saia, esperando, a sua chegada, a presença, ostensiva, do cachorro, incomodava, João, um mês depois, eram dois cachorros, depois três, e depois quatro, eram todos negros e grandes, olhavam para ele, não o seguiu na rua, quando João, de sua janela, olhava para a rua, os cachorros estavam olhando para ele, resolveu, que no dia seguinte, chamaria a carroceria, para recolher, os cachorros, a carrocinha, levou os cachorros, ele não, esboçaram, nenhuma reação, na manhã seguinte, eles estavam lá de novo, olhando para João, que os olhava da janela, segunda-feira, onze horas da noite, João olhou, a rua, de sua janela, os cachorros, não estavam lá, fora, sem fazer barulho, saiu de casa, caminhou, olhando para trás, não viu ninguém, muito menos os cachorros, entrou no mato, sentou, sob uma pedra, e esperou, logo, surgiu uma moça, caminhando, apressada, ele levantou-se, e a atacou, quando a estava arrastando, para o meio da mata, sentiu uma fisgada, na batata da perna, gritou de dor, soltou a moça, ela correu, ele olhou para baixo, e viu o enorme cachorro preto, preso em sua perna, apareceu outro, que lhe mordeu a outra perna, João caiu, apareceram, os outros dois, os cachorros, arrastaram para a mata, João gritava de dor, as nuvens andaram, e a lua cheia apareceu no céu, quando pararam de arrastá-lo, João, um dos cachorros, subiu em cima dele, e olhou nos olhos dele, João viu, olhado o cachorro, sob a lua, do luar, não disse, que ia voltar, e me vingar, voltei, e trouxe as suas outras vítimas, João, compreendeu, fechou os olhos, os cachorros, estassalharam o corpo de João, começaram a comer a sua carne, a noite inteira, cavaram um buraco, e enterraram os ossos, é, né, os cachorros, né, que eram as vítimas, né, de João, voltou para se vingar, né, ele falou que todas as pessoas que falavam isso, né, que ia se vingar, né, e o espírito da moça voltou na forma de um cão, para se vingar de João, né, comeram na sua carne a noite inteira, cavaram o buraco, enterraram os ossos, né, popos cães, né, voltaram, né, para poder se vingar com as pessoas, né, que ele matou, então, essa é a história aí, espero que gostem, que curtam, comentem o vídeo, seus amigos, até o próximo vídeo, e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON